Para que ninguém aqui seja enganado, eu vou pedir para cada colega, ex-colega, vereadores, quem é contra, quem é a favor, que se de fato vão dar uma chance para os servidores públicos municipais, peçam a honra para tirar esse projeto da porta para uma checagem com a auditoria do Grupo Jornal de Contas. Se vocês não quiserem ser enganados, saibam, o governo hoje já tem, já tem, os números necessários para aprovar a proposta, é verdade. O que nós temos que fazer? Sensibilizar os demais que estão do outro lado a montar em conta. Nós queremos pedir para todos os vereadores que já se posicionaram e aí com todo o respeito aos demais, se utilizarem de todas as táticas regimentais a partir de agora. Eu vou elencar cinco para respeitar o tempo. Informar aqueles que são da base do prefeito e que estão conosco, que se não retirar o meia-dãozinho, saem da base do prefeito, a primeira coisa. A segunda é declarar uma instrução permanente para valer de tudo para concluir, só para concluir, volta a três. Debate todos os projetos de acordo de vereadores, obstruir, verificação de presença, adiamento, enfim. É a nossa única chance, então eu queria com todo o respeito, pedir para os colegas que até estão do outro lado, porque se não já está dado, nós vamos lutar, nós vamos esclamear, nós vamos brigar, nós vamos convencer a população. Mas eu posso finalizar, eu costumo dizer, executivo nenhum, prefeito nenhum faz nada sem a doença desses senhores e senhoras. Portanto, ouve a conclusão já, porque só disposto não vai resolver o problema de Zé Guilherme. Obvisão já, obvisão já, obvisão já.